Foi na noite de ontem, durante o patrulhamento da equipe policial pelo bairro Menino Deus. Foram apreendidos vários tabletes de maconha. O montante passou de 27 quilos da droga. As equipes estavam patrulhando aqui no bairro Menino Deus, né? Equipe ROCAM e equipe CPU. No momento que a equipe ROCAM sinalizou ali uma abordagem de um indivíduo, foi visualizado ali um indivíduo à frente de um pequeno condomínio, no bairro Menino Deus. E como o tempo está chuvoso, né? Chamou a atenção ali da equipe ali, o indivíduo parado lá de fora ali, foi realizada a abordagem. Com ele ali foi encontrada uma pequena porção de entorpecente de maconha. E foi indagado onde ele morava, ele apontou a residência de onde ele residia. Ao ser questionado ali se ele tinha mais algum entorpecente com ele, né? Ele se mostrou nervoso ali, em dúvidas ali no momento de responder. E foi feita a busca na residência. E a gente foi encontrado lá, embalados lá dentro de caixa, dentro do armário lá, mais de quase 28 quilos de entorpecente de maconha. Um homem foi preso e, de acordo com a polícia, ele já possui passagem. Tem passagem, usa tornozeleira, né? Maior de idade, tornozeleira eletrônica, e já com passagem pelo mesmo crime. O tráfico de drogas é crime e está previsto na lei de drogas, com pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão e multa. A polícia pede para que a comunidade denuncie, ligando 181-190 ou baixe o app 190 no Play Store para colaborar com a polícia.